E pessoal, beleza? Hoje vamos teorizar sobre os invasores. Esse foi o termo que a comunidade adotou pra falar sobre esses novos inimigos que ainda não tem o nome certinho da organização deles. Afinal, eles invadiram o mundo dos demônios, então eles ficaram conhecidos assim, como os invasores. Os primeiros invasores que a gente conheceu na história foi o Aig e o Gil, lá no capítulo 1. E a gente viu o Gil usando um caderninho com informações importantes sobre o mundo dos mamodos. Aparentemente, ele já tinha uma planta, já tinha um estudo sobre o mundo dos mamodos. Aparentemente, a gente sabe que teve um traidor, algo assim, não sei. Mas o que a gente sabe é que eles têm informações sobre o mundo dos demônios. Ele conseguiu descobrir que eles estavam em um prédio que pertencia a um mamodo chamado Hyou. Também foi revelado que o seu objetivo é eliminar todos os mamodos da existência. No capítulo 2, durante a primeira luta do Gil contra o Aig e o Gil, o Gil revela que o Aig não é um mamodo. Ele diz, você não emite o mesmo sentimento que os outros demônios que eu conheço. É como se estivesse encarando uma entidade completamente desconhecida bem na minha cara. Uma que eu nunca pus nos meus olhos antes. A gente sabe que o Gil tem a resposta rápida, então tudo que ele pensa, ele já consegue automaticamente ter uma resposta para isso. Então ele olhou para o Aig e perguntou o que ele é. E essa resposta não chegou, sabe? Apareceu uma entidade. É isso que a resposta rápida falou. Até mesmo a resposta rápida não sabe o que esses bichos são, sabe? Então é algo totalmente fora da lógica, sabe? Algo celestial, como o Gil falou, uma entidade. E o Aig responde ao Gil que ele não se lembra de quem ele era, mas ele fala que o Aig é o nome que ele ganhou pelo seu cartão. Então depois dessa cena, a gente vê que indica ser ali o líder por trás dos invasores. Colocando o cartão escrito Aig e uma prateleira cheia de outros cartões. Depois no capítulo 3, em uma conversa ali do Gil com a Zele, descobrimos que um invasor em forma de dragão gigante roubou todos os poderes de todos os Mamodos no mundo dos Mamodos. Graças a isso, os Mamodos perderam e muitos até morreram. No capítulo 4, o Gil revelou para o Gil que eles descobriram onde os livros de feitiço estavam e queimaram todos. E também diz, em uma época diferente, ele já foi humano. E nessa época chamavam ele de O Feiticeiro. Então até agora a gente não sabe o que o Aig é, a gente não sabe se ele é uma entidade, algum androide, uma tecnologia de outro mundo. A gente ainda não sabe uma vida artificial, sabe? A gente não sabe o que o Aig é, mas o Gil era um humano. Ele falou que muito tempo atrás ele já foi humano, mas aparentemente ele não é mais. E também pelo Gil conhecemos Beliel, um invasor muito poderoso que revela duas informações muito importantes. A primeira é que tanto o Gil como o Aig já estavam mortos. E a segunda é que seu objetivo, o arrebatamento, se tornará realidade. E para finalizar no capítulo 8, vemos mais uma dupla de invasores tentando eliminar o Kenshomi. E também descobrimos um novo invasor gigantesco que destruiu boa parte dos castelos da realeza. Com isso tudo de informação sobre o Gil, o Aig, esse ser que apareceu agora gigantesco, Beliel. Deu para a gente montar aqui duas teorias para explicar o que eles podem ser, beleza? Vamos lá. A primeira, os invasores são anjos. Essa teoria vem desde o capítulo 2, quando o Gil cita que o Aig é uma entidade e não um mamodo ou humano, como o Gil falou. Porque se o Aig fosse humano, ele também falaria a mesma coisa que o Gil, sabe? O Gil falou, eu era humano, então o Aig falou, eu também já fui humano, não sei, então não é o caso. E essa teoria ganhou ainda mais força quando Beliel foi apresentado, pois o Beliel na história bíblica foi um anjo da virtude. No entanto, junto com Lúcifer e os outros anjos foram expulsos do céu e se tornaram demônios. E claro que o fato do seu objetivo ser o arrebatamento ajuda demais nessa teoria. Pois de acordo com os relatos na bíblia, o arrebatamento será um episódio que todos os verdadeiros crentes em Deus serão repentinamente levados aos céus. No reino celestial, assim como os crentes vivos também serão arrebatados, os mortos ressuscitarão e se juntarão aos demais no paraíso. E seguindo essa lógica, o Aig e o Gil e o restante dos invasores aparentemente vieram desse tal arrebatamento. Afinal, eles já tinham vivido a sua vida e agora foram revividos. Mas existe um porém nisso tudo, porque o Aig não consegue lembrar da sua vida passada e o Gil sim. O Gil diz que ele era humano, na época eu chamava ele de ofeiticeiro e tal, mas o Aig por algum motivo não conseguiu explicar como ele foi trazido de volta e nem mesmo quem ele era. Pode ser que o Aig seja uma vida artificial, ele seja um androide construído apenas para ouvir ordens, sabe? E o Gil não, o Gil foi ressuscitado já tendo uma vida, sabe? Pode ser, essas são as teorias, mas eu acho que talvez essa dúvida aqui vai ser bem importante no futuro da obra. Do por que o Aig não consegue se lembrar do passado dele e o Gil sim. E não pense que esse papo de Deus e anjos são novos, tá? Lá no final de Zetbel 1, com o Clear Note, o antagonista do arco, ele chegou a mencionar a existência de um Deus. E já citando o Kree, ele também pode ser sim um anjo. Pode ser que junto com Beliel, ele tenha caído do céu e se reencarnou em um mamodo. Afinal, o seu objetivo é o mesmo dessa organização, o extermínio dos mamodos. O Kree chega a citar o momento que o seu instinto de matar demônios foi inserido nele antes mesmo do seu nascimento. Cara, o que pode vir antes do seu próprio nascimento, tá ligado? Então por isso eu acho que pode ter uma vibe de reencarnação no Clear Note, sabe? E lembrando também que já existe o mamodo Anjo, seu nome é Erujo. Ele era o mamodo milenar que foi transformado em pedra pelo golem de pedra na batalha de mil anos atrás. Mas foi trazido de volta pelos Sofis. E claro, pra finalizar, pra ter aquela dicotomia bonitinha, os anjos também são o arco inimigo dos demônios, dos mamodos. Então, talvez o Makoto já tenha essa ideia já faz um tempinho, dos anjos. Então essa é a primeira alternativa, que esses invasores possam sim ser uma espécie de anjos. E a segunda teoria já é mais pé no chão, não é algo tão fora assim da casinha. Quem estaria por trás de tudo seria o primeiro rei mamodo. Afinal, a gente ainda não sabe nada do mundo dos demônios, a gente não sabe as suas origens, quem criou tudo, a gente não sabe quem tá por trás da batalha. Então faz sentido agora o Makoto querer trabalhar mais a origem de tudo. Então eu acho que vai contar o início do primeiro rei mamodo, o primeiro carinho das batalhas. O rei mais antigo que a gente conhece é o pai do Ghast e do Zium Bell, o Dawan Bell, que venceu a batalha de mil anos atrás e se tornou o rei mamodo. E agora no capítulo 4, a gente viu que o Gil descobriu novos sarcófagos de mamodos, que segundo o Gil, eles podem estar ali há mais de 3 mil anos. Mas essa teoria ganhou muito mais força mesmo depois do capítulo 7, quando o Ghast confirma que o seu corpo que ele está usando não é o seu corpo verdadeiro, e sim o corpo de um desmamodo dos sarcófagos. E na roupa da múmia tem um broche mágico, que aparentemente esse broche mágico permitiu que o Ghast conseguisse entrar nesse corpo. E ainda assim não foi explicado totalmente o que esse broche faz e o que ele representa. A gente sabe que na mitologia, Beliel é um dos reis do submundo e comandante de 80 legiões. E se o Makoto só se inspirou em Beliel pelo fato dele ser um rei demônio, e não pelo fato dele já ter sido um anjo ou algo do tipo? Agora a gente já começa aí pra parte da teoria. E se Beliel ou alguém acima dele foi o primeiro rei mamodo? O primeiro mamodo a vencer essa batalha criada por Deus? Lá no final de Zatibel 1, o Cleonaut afirma para o Ghast que essa batalha foi criada por alguém que não vive no mundo dos mamodos. Então existe um outro mundo, existe alguém por trás de tudo. Como o Cleonaut não sabe quem é, ele fala que essa entidade se chama Deus. Então o primeiro rei mamodo, por ter ganhado esse poder e essa autoridade absoluta de um rei, essa sensação de poder o corrompeu. E mesmo depois de mil anos, que segundo as regras um novo rei teria que ser escolhido, ele se recusou a renunciar ao trono. E depois de mil anos, querendo ou não, sua vida já estava chegando ao fim. Então, corrompido pela luxúria e ganância, ele decidiu destruir o mundo dos mamodos e o mundo dos humanos. Porque sem esses dois mundos a batalha não aconteceria e ninguém mais poderia se tornar rei. Porque se ele não pudesse mais tê-lo, mais ninguém poderia. Por conta disso, forçando um golpe de estado dos mamodos ou até mesmo a fúria de Deus e sendo expulso e selado para fora do mundo dos mamodos. E faz sentido agora todos os invasores terem informações sobre o mundo dos mamodos. Afinal, o seu líder já foi o rei deles. Agora, como ele conseguiu voltar e sair desse selo, eu não faço a mínima ideia. Será que ele conseguiu um pacto com alguém? Conseguiu aliado de alguma forma? Não faço a mínima ideia. Talvez por conta desse arrebatamento, esse sonho dele, sabe? Segundo as escrituras que o Gui encontrou lá no capítulo 4, um terrível mal iria voltar no ano de 3015. Então talvez esse selo que Deus ou algum personagem da obra utilizou nele iria acabar em 3015, sabe? Então essas escrituras foram feitas para o primeiro rei mamodo. E é isso, pessoal. Essas são as duas teorias que eu consegui bolar com esses outros episódios que a gente conseguiu. Anjos ou a primeira história de tudo, o primeiro rei mamodo. Eu acho que deve estar por aí, situado em um desses dois campos. Eu gostaria que tivesse mais alguma coisa, sabe? Se o Makoto bolar algo mais louco do que isso. Mas eu acho que vai ficar entre isso, sabe? Eu acho que não sai muito disso. Então comentem aqui embaixo se vocês têm alguma outra ideia. Ou se vocês gostaram dessa teoria e tem mais alguma coisa para ampliar nela. Comentem aqui embaixo que eu queria a ideia de vocês. Deixa o likezinho se você gostou desse vídeo. Se inscreva também para não perder nenhum outro vídeo sobre Zet Bell. E nos vemos num próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho